Depois dessa chaminha eu ia machita pro fi Beat emocionada que escola com nós Eu disse beat já vem senta pra mim Só que ela me disse eu vou senta pros dois Pra pecar muito que eu vou volar o scan Tá me chupando enquanto eu conto o grano Dentro da cor do outro pra Fenergan Você é grupo e com esse papo você não me deu Eu meirei na sua cara Cê não entendeu nada cê ficou em chá Vou fuder essa bitch na pisa do zé Com essa chota mais rosa que é a cor do meu ó Grupo meio escuro, então com nós cê não aguenta Ela pediu no cu, botei na pulse Dela tô contando o grano, nós tá na melhor E você se mordendo só tá na pior Pra minha bitch eu dei peça da Gucci Pra minha chora eu dei peça da Fem Cus cuzão, você sabe que nós tá crescendo Por isso que você quer andar com a gente Você é comédia, cê é puta de hype Quer feat pra poder subir na garota Com esse hype de bosta cê acha que é quem? E ainda nem falei que a sua mina é pu Chato, chato, mas burro de florescente na mala Grupo e colou, ela ficou passada Esquece a burro, esquece a burro, tá no modo avião Pra ficar style com um band na cara Chato, mas burro de florescente na mala Grupo e colou, ela ficou passada Esquece a burro, esquece a burro, tá no modo avião Pra ficar style com um band na cara Ué, ué, ué Yeah, yeah Huh, Yamashii Giz, 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 beat, piso chamou Yamashii Dropei no copo pilas com codem Jogou a raba da pussy pra mim Lindo de bonita que nós tô também Ela pediu, ela pediu pra eu levá-la pra goma No meio do rolê vejo tudo em slip Pois, 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 só chega, ela me jogou na cama Saquei minha peça, essa beat mamou Não encosta no Jordan, The Ice na bag Fifi, feat, The Hussie, você já dá bolo No bolo, no pico, com a coca na mala Cês são fake trap, nem tenta no pico Traz, traz, traz esse verde, manda pra docinho Gravei o clipe com a porra da Arsino Mano, chama no Insta pra ver quanto é o feat Beat da bunda, super poderoso Tamo fazendo o feat, tamo fazendo nota Você paga de gang, não é porra nenhuma Ontem é noite, sua mina me chamou pra dar um jet Mano, o vídeo ouvindo, o som rebolando a bunda Vidro de prometasia, enxado de desta na blunt Pernegan tá no bolso, Ragnar no volante O cara olha mais com a tropa, não consegue arrumar nada Cê nunca vai me alcançar porque eu tô mais distante Já, 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 do my speed florescente na mala Grupo colou, ela ficou passada Esquece a beat, esquece a beat, tá no modo avião Pra, 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 que é style e cola um band na cara Já, 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 do my speed florescente na mala Grupo colou, ela ficou passada Esquece a beat, esquece a beat, tá no modo avião Pra, pra, que é style e cola um band na cara Quê, quê, quê Depois dessa chaminha, eu é machita pro fi Beat emocionada que escola com nós Eu disse, beat, já vem, senta pra mim Só que ela me disse, eu vou sentar pros gliss Pra ficar mesmo que eu vou bolar o scan Tá me chupando enquanto eu conto o brilho Eu não dei tudo acordo, vou dropar Fenergan Você é grupo e com esse papo você não me engana Eu meirei na sua cara, cê não entendeu nada, cê ficou em chá Vou fuder essa beat na brisa do cem Com essa chota mais rosa que é a cor do meu ó Grupa escura, tá com nós, cê não aguenta Ela pediu no cu, botei na pulse do Tô contando, grana, nós tá na melhor E você se mordendo, só tá na pior Pra minha bitch, eu dei peça da Gucci Pra minha choura, eu dei peça da Fem Conclusão, você sabe que nós tá crescendo Por isso que você quer andar com a gente Você é comédia, cê é puta de hype Que é feat pra poder subir na garota Com esse hype de bosta, cê acha que é quente E ainda nem falei que a sua mina é fú Chato, chato, mas o grupo de florescente na mala Grupa colou, ela ficou passada Esquece a beat, tá no modo avião Pra ficar style com um band na cara Chato, mas o grupo de florescente na mala Grupa colou, ela ficou passada Esquece a beat, tá no modo avião Pra ficar style com um band na cara Wey, 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 wey Yeah, yeah Yamashi Kiss, 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 beat, piso chamou Yamashi Dropei no copo pilas com codem Jogou a raba da pussy pra mim Lindo de bonita que nós tão também Ela pediu, ela pediu pra eu levá-la pra goma No meio do rolê vejo tudo em eslubo Pois, 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 só chega, ela me jogou na cama Saquei minha peça, essa beat, mamou Não encosta no Jordan, The Ice na bag Fifi, feat, The Hussey, você já dá bolo No burlo, no pico, com a coca na mala Cês são fake trap, nem tenta no pico Traz, traz, traz esse verde, manda pra docinho Gravei o clipe com a porra da Arsuma No chama no Insta pra ver quanto é o feat Beat da bunda, super poderoso Tamo fazendo o feat, tamo fazendo nota Você paga de gang, não é porra nenhuma Ontem à noite, sua mina me chamou pra dar um jet Mano, o vídeo ouvindo o som, rebolando a bunda Vidro de prometasia, enxado de 10, tá na blunt Pernegan, tá no bolso, Ragnar no volante O cara olha, mas com a tropa não consegue arrumar nada Cê nunca vai me alcançar porque eu tô mais distante Já, 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 do mais vídeo, florescente na mala Grupo colou, ela ficou passada Esquece a beat, tá no modo avião Pra, 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 ficar style e cola um band na cara Já, 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 do mais vídeo, florescente na mala Grupo colou, ela ficou passada Esquece a beat, esquece a beat, tá no modo avião Pra, pra, ficar style e cola um band na cara Depois dessa chame, eu a machita pro fi Beat emocionada, que escola com nós Eu disse, beat, já vem, senta pra mim Só que ela me disse, eu vou senta pros dois Pra, ficar mesmo que eu vou bolar o scan Tá me, tá me chupando enquanto eu conto o grano Dentro da cor do, vou dropar Fenergan Você é grupo e com esse papo, você não me atrapa Eu meirei na sua cara, cê não entendeu nada, cê ficou em chá Vou, vou, vou fuder essa beat na brisa do seco Essa chota mais rosa que é a cor do meu ó Grupo escuro, tá com nós, cê não aguenta Ela pediu no cu, botei na pulse do Ela tô contando o grano, nós tá na melhor E você se mordendo, só tá na pior Pra minha bitch, eu dei peça da Gucci Pra minha choura, eu dei peça da Fendi Cus cuzão, você sabe que nós tá crescendo Por isso que você quer andar com a gente Você é comédia, cê é puta de hype Que é feat pra poder subir na garota Com esse hype de bosta, cê acha que é quem E ainda nem falei que a sua mina é puta Chado, chado, mas o grupo de florescente na mala Grupo e colou, ela ficou passada Esquece a bui, tá no modo avião Pra ficar style com um band na cara Chado, mas o grupo de florescente na mala Grupo e colou, ela ficou passada Esquece a bui, tá no modo avião Pra ficar style com um band na cara Yamashi Giz, 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 beat, piso, chamou Yamashi Dropei no copo pilas com codem Jogo jogou a raba da pussy pra mim Lindo de bonita que nós tá também Ela pediu, ela pediu pra eu levar ela pra goma No meio do rolê vejo tudo em slow Pois, 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 só chega ela me jogou na cama Saquei minha peça, essa beat mamou Não encosta no Jordan, tem Ice na bag V-V-V-V-T, The Hussey, você já dá bolo No bolo, no pico com a coca na mala Cês são fake trap, nem tenta no pico Traz, 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 esse verde manda pra docinho Gravei o clipe com a porra da arstuma No chama no Insta pra ver quanto é o feat Beat da bunda super poderoso Tamo fazendo o feat, tamo fazendo nota Você paga de gang, não é porra nenhuma Ontem é noite, sua mina me chamou pra dar um jet Mano, o vídeo ouvindo, o som rebolando a bunda Vidro de prometasia, enxado de 10 tá na blunt Pernegan tá no bolso, Ragnar no volante Cê cara olha mais com a tropa, não consegue arrumar nada Cê nunca vai me alcançar, porque o tom é distante Jado, jado, mais fich, florescente na mala Grupo e colou, ela ficou passada Esquece a bitch, esquece a bitch, tá no modo avião Pra, 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 instale, cola um band na cara Jado, jado, mais fich, florescente na mala Grupo e colou, ela ficou passada Esquece a bitch, esquece a bitch, tá no modo avião Pra, 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 instale, cola um band na cara Depois dessa chaminha, eu e a machita pro fi Beat emocionada, quis cola com nós Eu disse, beat, já vem, senta pra mim Só que ela me disse, eu vou sentar pros dois Pra, pecar meu, que eu vou bolar o scan Tá me, tá me chupando enquanto eu conto o grano Eu não dei tudo a cor do, vou dropar Fenergan Você é grupo e com esse papo você não me atrapa Eu me irei na sua cara, cê não entendeu nada, cê ficou em cháu Vou, vou fuder essa bitch na pisa do seco Essa chota mais rosa que é a cor do meu uau Grupo e pra escura, tô com nós, cê não aguenta Ela pediu no cu, botei na pulse do Ela tô contando o grano, nós tá na melhor E você se mordendo só tá na pior Pra minha bitch eu dei peça da Gucci Pra minha choura eu dei peça da Fendi Cusão, você sabe que nós tá crescendo Por isso que você quer andar com a gente Você é comédia, cê é puta de hype Quer feat pra poder subir na garota Com esse hype de bosta, cê acha que é quem? E ainda nem falei que a sua mina é puta Chato, chato, mas grupo de florescente na mala Grupo e colou, ela ficou passada Esqueci a bitch, tá no modo avião Pra ficar style com um bunge na cara Chato, mas bitch, florescente na mala Grupo e colou, ela ficou passada Esqueci a bitch, esqueci a bitch, tá no modo avião Pra ficar style com um bunge na cara Wey, wey, wey Yeah, yeah Yamashii Giz, 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 bitch, piso chamou Yamashii Dropei no copo pilas com codem Jogo jogou a raba da pulse pra mim Lindo de bonita que nós tão também Ela pediu, ela pediu pra eu levar ela pra goma No meio do rolê vejo tudo em slip Depois foi só chegar, ela me jogou na cama Saquei minha peça, essa bitch mamou Não encosta no Jordan, The Ice na PEG Fifi, feat the Hussey, você já dá bolo No burlo, no pico com a coca na mala Cês são fake trap, nem tenta no pico Traz, traz, traz esse verde manda pra docinho Gravei o clipe com a porra da Arsino Mano, chama no Insta pra ver quanto é o feat Beat da bunda, super poderoso Tamo fazendo o feat, tamo fazendo nota Você paga de gang, não é porra nenhuma Ontem é noite, sua mina me chamou pra dar um jet Mano, o vídeo ouvindo o som rebolando a bunda Vidro de prometasia, enxá de 10 tá na blunt Pernegan tá no bolso, Ragnar no volante O cara olha, mas com a tropa não consegue arrumar nada Cê nunca vai me alcançar porque eu tô mais distante Já, 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 do mais vídeo florescente na mala Grupo colou, ela ficou passada Cê cê, cê cê, cê a bitch tá no modo avião Cê cê tá ali, cola um band na cara Já, 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 do mais vídeo florescente na mala Grupo colou, ela ficou passada Cê cê, cê cê, cê a bitch tá no modo avião Cê cê, cê tá ali, cola um band na cara